Fala meu povo, ae, viemos fazer uma tag de filmes a pedido de vocês, é sim, recentemente a gente publicou aqui no canal um vídeo de tag 7 séries e nos comentários desse vídeo muitos de vocês pediram pra gente fazer uma versão de filmes, então a gente deu uma adaptada e cá estamos nós para dizer os filmes que mais amamos, os filmes que não amamos, para você julgar nosso perfil psicológico sempre, a partir dos nossos os gostos e desgostos. Você concorda que pessoas que listam filmes ou que listam séries ou que listam qualquer coisa são fãs? São. E que fãs tem um dever para com a sociedade quando acontece um dia especial como, por exemplo, o Star Wars Day! Como é que faz o barulhinho do seu Fernando? Feliz Star Wars Day! Feliz Star Wars Day! Feliz dia de Star Wars! Aê! Independente de qualquer coisa, Star Wars mora nos nossos corações, é uma saga que todos amamos, todos enaltecemos, todos desejamos e todos reclamamos sempre porque foi assim mesmo, a gente reclama e ama ao mesmo tempo. E aí a gente vai falar de um montão de filmes onde a gente vai amar, reclamar... É isso! Esse vídeo serve pra gente falar umas verdades na cara de vocês, vocês estão preparados? Coloque os cintos, segure na cadeira porque vem aí a tag 7 filmes! Não tem nada pra fazer um grande momento, um grande momento... Nada! Nada! Panda Mendes, eu faço um grande anúncio e nada acontece pra mim! Efeitos especiais, bota esse vídeo na mão da Lucas Filme, rapidinho explode coisa aqui atrás da gente! Nossa, vai começar, Lucas Filme vai começar coisa de pó! É pó! É pó! É! Eu vou deixar aqui na descrição para você, querido ou querida que está assistindo este nosso digníssimo vídeo, o link do vídeo da tag 7 séries para caso você não tenha assistido ou assistir e ter momentos de prazer ao nosso lado. E ver o nosso perfil psicológico também! Isso é muito engraçado! Nós somos um casal que oferece momentos de prazer para as pessoas do YouTube! Isso é muito engraçado, não é? Ai, Cris... É, eu vejo com o imaginário das pessoas! Vamos começar! Filme ou saga que todo mundo gosta, menos eu? A gente já começa com o dedo podre pra ninguém julgar a gente mais do que isso! É aquele momento que a pessoa falou, eu não acredito que o pana falou isso! Ah, o que você vai falar? Primeiro? Primeiro a gente não, mas posso falar então? Aham! Ai, droga! Se comprometa, Panda Mendes! A minha saga que eu não gosto mesmo é Crepúsculo... Mas por que você está fazendo isso publicamente? Não faz o menor sentido de você se expor assim! Eu não gosto, ué! Caraca, Panda Mendes, Crepúsculo é um cristalzinho! É um cristalzinho! Eu amo tanto! Chorei meses com o Belo! Mas a pergunta é essa, todo mundo ama menos eu, não é isso? Não gosto, não consigo gostar! Mas justo no dia que foi anunciado o novo livro e tudo mais, que o universo se expandiu, aí tu vem com esse papinho, chechelento! A gente não tá esperado melhor, né? A gente vai ter esperado o meu vídeo passar pra ver o anúncio! Não, ela tá fazendo contagem regressiva há uma semana! Mas Panda Mendes, Crepúsculo é gostosinho de ver, é vampirinho! Não, o final é fake! Não é final fake! É o final do livro e não tá tudo bem! Não é fake! É um filme fake! É um filme explicando que nada daquilo do filme aconteceu! Ai, gente, olha, eu não quero nem entrar nessa conversa, porque senão você para! E aí agora vai fazer um livro sobre o ponto de vista do... Do Edward! Ah, cara! Porque a gente precisa saber, porque a Bela era uma pessoa que não falava muito, entendeu? Então pra que tem triste filme sobre a Bela? Ela sofria muito, ela... Ah, não! Fãs de Crepúsculo, me amem e não precisei a Bela também! Ignorem esse sim! Ignorem esse pessoal falando asneira nesse vídeo! Vamos à minha resposta! Parasita! Ah, mas é a Cris! Confortável demais! Falar mal de parasita! A gente tem vídeo de parasita aqui no canal que a gente detona, não o filme, mas a gente detona a repercussão do filme! Ah, mas ganhou o Oscar! Não me importa! Mas você percebeu já, ó, a gente tem esses vídeos de lista que traçam o nosso perfil psicológico! Sim! E aí você opta por uma resposta confortável, porque todo mundo já sabe meio o que você dá! Sim! E eu opto pelo dedo na ferida! É, porque você não tem critério, Crepúsculo! Enfim, Parasita é um filme que me incomoda em diversos níveis! Eu já falei disso no vídeo de Parasita, eu vou deixar o link aqui na descrição, para quem quiser ter o prazer ou o desprazer de ver a minha opinião sobre este filme, incrível que ganhou o Oscar em 2020! Nossa, mas a Cris foi tão xingada já por isso! Fui! Não me importo! Virou, sei lá, meu karma, sabe? Parasita me segue, enfim! Ele que lute! É isso que eu tenho pra dizer! Bom, o melhor personagem de um filme ou de uma saga, Panda Mendes, mande pra mim! Você é o primeiro! Eu primeiro? Toretto, porque família é tudo! E Veloz e Furiosa é muito bom! É isso que eu tenho pra dizer pra vocês! Eu sou fã incondicional, tenho um toretinho! Eu tinha que ter... Um toletinho! Um toretinho! Eu tinha que ter trazido o meu toretinho pra vocês verem! Ele é muito fofo! Não me zoa, não zoa o meu toretinho! Sério! Eu amo o meu toretinho! Mas como é que é aquela parada que tu imita ele dirigindo? Ah, ele bota a mão assim no volante, aí ele bota o braço na janela! Aí ele, tipo, tá dirigindo... Tá dirigindo! Aí chega o carro do lado dele, né, senhor? Aí ele faz... Mas tem uma inclinação, assim, sabe? De alguns graus, assim, ele faz... Toretto, amo você! Ara bolas! Você e o toretinho! Eu e o toretinho! Qual é o seu personagem favorito? Meu personagem é o melhor personagem que existe, Gris! É de um filme novo! É o Jack Malick! Ele é você, né? No entretenimento! Do filme Yesterday! Ele é o Panda Mendes! É, ele é um viajante de linhas temporais! Ai, Panda Mendes! É um viajante de dimensões! Não força o personagem que você se identificou! É, mas ele é incrível! Por esse filme, vocês já podem traçar o perfil psicológico de Panda Mendes! Continue! Porque ele é um personagem que ele sabe algo que ninguém sabe! Primeiro ele se irrita, depois ele exibe... Abusa das pessoas! Não, ele exibe para o mundo! Ele traz lá! Ele abusa das pessoas! Mente para as pessoas! Não, não é isso! Ele cria uma narrativa que não é verdadeira! Não é bem isso! Porque a gente entende no final do filme coisas... A gente entende! Ok! Tá! Tá bom! Então vamos respeitar! Mas o final do filme... Eu não vou contar spoiler pra vocês, mas o final de Easter Day é assim, impagável pra quem é fã dos Beatles! É, é! É surreal! A gente chora lágrimas da imaginação! E pra quem é fã de Harry Potter também! Lágrimas da imaginação! A gente... Né? É! É um filme cristalzinho esse! É muito maneiro! Bom, uma saga ou filme que todo mundo precisa assistir! Então, eu acho que a gente só indicaria algo pra que todo mundo precisa assistir... Hum! Me enrolei forte agora! É... Quando você chora no filme! Sim! Eu acho que tem que chorar no filme! Ah, mas por quê? Porque, cara, ele te tocou tão profundamente... Tá! ...que você quer que outras pessoas sejam tocadas também! Ah, é verdade! O meu filme é Creed 2! Nossa, você chorou muito nesse filme! Eu assisti duas vezes! E chorou de solução! E eu jurava que eu não ia chorar na segunda, mas chorei igual! Muito, muito, muito! É muito tocante! Verdade! Ah, cara, não só o Creed, como a Tessa Thompson! A Tessa Thompson! Tessa Cheirosa Thompson! Ah, ela é cheirosa! Porque ela, do outro prédio, dá pra sentir o tiro daquela mulher! Já dava assim, Charlores, né? Charlores! Mas, cara, Creed é um filme que mexe com o coração de muita gente, assim, porque vem também de uma saga muito importante na vida de todo mundo, né? Que é Rocky! É! E... enfim... Ah, já é uma história que toca a gente muito fundo! Muito, muito, muito! E essa saga cresceu bem, evoluiu bem, né? E sabe o que é o mais maneiro? É um filme que, se você por acaso não assistiu o primeiro, ou não assistiu o Rocky, é um filme que vai te abraçar tranquilamente! Ele te emociona do mesmo jeito! É muito bem feito! É verdade! Bom, o filme que eu escolhi é um filme que sai um pouquinho da caixinha do que todo mundo espera, de cultura pop, super bombadona e tudo mais, e eu peguei um filme que abraçou muito o coração de muita gente, e seguindo a premissa de Panda Mendes de fazer chorar, foi um filme que me fez chorar de soluçar no cinema, que eu precisei esperar um tempinho pra sair da sala de cinema, porque eu não tava conseguindo me entender enquanto ser humano, depois de ver, que é A Cabana! Hum, verdade! Esse filme me deu um soco no estômago, primeiro porque ele me lembrou muito The Way, que é a minha série favorita de todos os tempos, por conta da EQM, e ela faz a gente questionar todas as nossas dúvidas sobre a nossa própria fé, e não é a fé num Deus específico, de uma religião específica, é a existência de um algo maior que nos protege, nos cuida, nos guia, nos orienta, a voz que existe dentro da nossa mente, é tão interno, é uma sessão de terapia tão, sabe? Que deixa a gente sem fôlego, assim, é muito desesperador, e meus pais viram antes da gente no cinema, e aí minha mãe me ligou chorando do cinema, falando, eu não consigo levantar da cadeira, aí eu falei, eu preciso ver esse filme, aí a gente viu e aconteceu a mesma coisa. Cara, é surreal esse filme, assim, pra mim. E a gente viu com eles, eles viram pela segunda vez. É, eles viram com a gente porque eles queriam ver a gente chorando, choraram tudo, de novo ninguém se viu, né, porque tava todo mundo embaçado dentro do cinema, mas foi uma experiência assim, incrível, eu não reassisti esse filme ainda, depois eu assisti o Milagre na Fé, Superação Milagre da Fé, que me deixou exatamente igual, é impressionante como toca na mesma caixinha do coração, eu sou apaixonada por esses filmes, assim, que pisam fundo em mim, sabe? E são filmes que normalmente as pessoas não, a gente não comenta, né, porque é muito fora da caixinha da nossa criação de conteúdo, e é realmente, assim, tipo, é um filme que realmente toca. Muito, muito, muito. Eu acho que todo mundo deveria em algum momento tirar os seus preconceitos pro lado, assim, e assistir esses filmes que são vendidos como filmes religiosos, mas na verdade eles são humanos, são sobre nós, seres humanos. Camando é muito bom mesmo. Bom, último filme que você assistiu, Panda Mendes, e esse daqui a gente precisa ter respondido igual. É, então vamos falar juntos. Porque a gente viu junto o filme. Um, dois, três e... Senhor dos Anéis, o Retorno do Rei. Ei, que bonitinho. Porque, porque Panda Mendes é esquisito, de vez em quando ele fala que viu umas coisas que eu não sei em que momento que ele viu. E aí eu tava aqui, cara, o último filme que a gente viu foi o Senhor dos Anéis, e aí se ele respondesse outra coisa, eu ia ficar, ok, ele vive uma vida paralela realmente, e eu não tô sabendo lidar com isso de fato, assim. Não... Foi uma prova boa, ele passou... Você dorme, né, Kelly? Eu durmo, você não, quase, né? Enfim. Senhor dos Anéis e o Retorno do Rei. A gente, na verdade, assistiu a trilogia, só que o último, que é o final da trilogia, foi o último filme da saga. Mas, eu considero pacotinho, assim. Não existe o último filme de Senhor dos Anéis, como de Sishiro, na nossa live. Inclusive, eu vou deixar o link da live aqui, tá dividido em duas partes, porque acabou a luz no meio. Beijo pra Light. Se é sócio da Light, acho que não. Se eu fosse sócio, nunca iria. A luz não caía. Exatamente. Mas, não existe assistir um filme só de Senhor dos Anéis, existe assistir o pacote da trilogia, porque é tudo uma história só. Exato. Ora, bolas, eu vou deixar o link da live aqui. Nossa, o papo foi muito legal. Incrível. Sabia que foi uma das lives mais elogiadas que a gente teve até hoje com o convidado? Olha, os críticos aprovaram? Os críticos da internet disseram que nessa live muitos entenderam coisas de Senhor dos Anéis que nunca tinham pensado, assim. Olha, que legal. Achei legal esse feedback. Obrigada a todos que estavam ao vivo na live, mas vamos fazer. E obrigada, Sishiro, por ter assentado vir aqui. Nossa. Um filme que eu vi e ninguém nunca comenta. Eu primeiro ou você? Eu só primeiro. Eu primeiro? Eu escolhi o filme Todo Dia, que é um filme cristalzinho, que eu amo muito, que é baseado num livro, que tem inclusive o Ian de The Way. Na verdade, qual o nome? Bucky, de The Way. O Ian Alexander, né? Esse filme é muito sensível porque ele trata de um assunto que eu já pensei muitas vezes por algumas crenças que eu tenho, que é a de que a gente tem uma existência dentro do nosso núcleo familiar e de amigos e profissionais e tudo mais, que a gente às vezes não valoriza a nossa própria existência e o nosso próprio dia a dia. E esse filme Todo Dia, existe um espectro, uma alma, não sei como é que chama, que consegue viver todo dia num corpo diferente. Então ela vive a sua vida por um dia. Por exemplo, ela ocupa o seu corpo por um dia e ela vive no seu corpo por esse dia, experimentando tudo de melhor que você tem na sua vida. E ela muda algumas coisas na sua vida também por conta do que ela vive nesse dia. E pra mim é um filme muito gostoso porque é como se a gente tivesse a oportunidade de ver a nossa própria vida de fora, sabe? Através dos olhos de outra pessoa. E às vezes a gente reclama tanto no dia a dia, né? Se sente tão desprivilegiado em diversas coisas, quando na verdade a gente é muito privilegiado e tem muitas coisas incríveis na nossa vida, pessoas incríveis à nossa volta. Então é um filme que faz muita gente refletir sobre isso, assim. Não é sobrenatural, mas ele tem uma lição muito bonita por trás. E sabe qual é a discussão interessante? Porque assim, esse espírito, ele vai pra um corpo e ele se apaixona por outra pessoa. Sim. Mas todo dia ele tem que mudar de corpo. E aí, todo dia, eles se apaixonam, eles se pegam e todo dia a outra pessoa tem que pegar uma outra pessoa, só que tá pegando a mesma, porque é a mesma alma. É. E aí tem essa discussão de, eu estou pegando pessoas diferentes, mas pegando a mesma pessoa em copas diferentes. E é muito legal porque ela acaba saindo, tipo, é uma menina, né? E que se apaixona por essa alma itinerante. E ela sai com meninas, ela sai com meninos. E entra naquela discussão que eu acho muito interessante, de que a nossa capa exterior, o nosso gênero público, a forma que a gente se identifica, a forma que a gente se veste, a forma que a gente se comporta, nossa carreira, nosso QI, tudo isso não é nada perto do que a nossa alma é, de fato. Exato. Então, mata um pouquinho os estereótipos externos, sabe? Eu amo esse filme. Na época que lançou, eu não vi muita gente comentando. A gente assistiu logo no começo, porque pela narrativa, eu já tava muito querendo ver esse filme. E na época, enfim, tinha o Menino de The Way e eu tava muito empolgada por isso. Mas é um filme, assim, que me pegou pra sempre e eu quase não vejo ninguém comentando. Amo muito, o nome é todo dia. Eu vou deixar as nossas respostas aqui na descrição. Eu amo esse filme. Não é tão bom. Muito, muito. Ele é gostoso de ver, sabe? Então, um filme que... Como é que é a pergunta? O filme que eu vi e ninguém comenta. Isso. Eu gosto de trabalhar ouvindo música clássica. Sim. Gosto, adoro ouvir música clássica. Assoviar música clássica, tipo, adoro. E aí, a gente assistiu esse filme antes de pensar em criar conteúdo. A gente tava iniciando o nosso namoro em vídeo, né? Porque a gente já criava conteúdo no site. É. E foi um filme que prendeu a gente fora do cinema um tempão. Muito tempo. A gente ficou conversando, assim, tipo, o que a gente faz hoje nas lives, a gente fez na vida real. Isso a gente ficou mega batendo papo e não sei o quê. Porque indicou pra Deus e o mundo. Só que as pessoas que assistiram não se empolgaram como a gente se empolgou. Até hoje, né? Sempre que a gente comenta... Eu colei ali, eu vi a sua resposta. Sempre que a gente comenta sobre esse filme, sempre tem alguém que fala Nossa, muito chato, muito confuso, muito complexo. E a gente fica, mas é perfeito. E aí, hoje eu penso que o estilo de conteúdo que a gente gosta de criar e que fica horas na live falando sobre uma série e tudo isso o quê, é muito parecido, são conteúdos que é voltado pra humanidade, voltado pro psicológico, voltado pra uma ferida que está aberta, mas ninguém... é um tabu, um grande tabu, né? E o filme é Cisne Negro. É maravilhoso. Cara, que sensacional. Uma obra de arte com o Lago dos Cisneis. E aí, tipo, a música fica na tua cabeça durante um tempão. E faz o paralelo psicológico da personagem principal com a própria história do Cisne Negro, né? É muito sensacional, assim, é uma das melhores adaptações de música clássica. Eu acho que você realmente precisa de... Tipo, você precisa conhecer um pouco mais da peça do Cisne Negro, né? E da história, da composição da música, tipo, pra você entrar e... Mas, assim, é tão bom. É tão gostoso. E quase ninguém comenta mesmo. Quase ninguém comenta, hein? É um filme maravilhoso. Eu amo. E Nathalie Portman, perfeita sem defeitos sempre em qualquer coisa que faz, não é mesmo? Bom, filme ou saga que todo mundo reclama, mas eu gosto e eu já taco na tua cara crepúsculo. Eita! Amo mesmo, me deixo em paz. Midnight Sun, melhor coisa... Não, já tava na lista, nem é vingança. Nem tá ali, ó. Não tá bom. Tá sim, para de graça. Midnight Sun, melhor coisa que eu espero há 10 anos da minha existência. Crepúsculo. Amo crepúsculo, amo clichê, amo triângulo amoroso mesmo. Aquele negócio de... Ó, céus, será que eu amo um lobo ou amo um vampiro que brilha no sol? Ó, céus. Aquele negócio de que Bela Swan fica sentada na frente da janela durante quatro estações. Tudo isso, amo muito. Me deixo em paz. É isso. E é interessante, né? Que eu botei esse filme no Todo Mundo Ama e Eu Odeio e você botou no Todo Mundo Odeia e Eu Amo. Mas é a parada que eu falo sempre, de que todo mundo e ninguém são conceitos que não existem. Existe a sua bolha e a sua visão de mundo. Exato. Como eu sou fã de Crepúsculo desde que lançou o primeiro livro, sabendo que Crepúsculo é inspirado em The Vampire Diaries, que eram livros que eu já era fã antes de Crepúsculo. A Stephanie Meyer se inspirou nesses livros pra poder escrever a saga dela. Eu fico, assim, eu vi o fandom hater de Crepúsculo nascer. No início, eu ia na loja americana comprar esse livro, sabe? Desesperada, assim, pra poder ler as coisas e consumir aquele 24 horas. Sério, eu lia em menos de 24 horas um livro de Crepúsculo. Era visceral pra mim aquilo ali. Eu não me desprendo desse sentimento jamais, assim, de coisas que eu era muito visceralmente apaixonada. Eu acho bonito, eu acho gostoso, eu acho que essa borboletinha aqui na pontinha do estômago, eu não quero perder nunca. Então eu posso ter 70 anos que se falar de Edward Cullen perto de mim, defenderei até morrer. Você agora, fundamentalmente. Pronto. É isso que eu tenho pra dizer de Crepúsculo. Me deixa em paz. Bom, o filme que todo mundo odeia e eu gosto é Perdido em Marte. Caraca, todo mundo fala mal. Não, não é todo mundo, porque o conceito, Crepipi, papapoca, ele chata, repetindo coisas. Mas... Mas fala mal. Muita gente fala mal. E o filme é bom. É... É... É verdade. Bom, é um cara que ele não desiste, ele tem... Ele é muito chato, o cara especificamente. O cara é chato. Ele é muito insistente. Esse parado de não desiste, lembra aquela parada que eu sempre falo? De mim? É que é? Lembra aquela parada que eu sempre reclamo de você? A linha tênue entre a insistência e a persistência é muito, tipo... Mas é a persistência dele, porque ele chegou ao êxito no final. Então, mas é, você só descobre se foi teimosia ou persistência quando termina. Mas tu queria que ele fizesse o quê? Que ele morresse? Tipo, ah, tô perdido em Marte, agora eu morri. Não, eu lutei pela minha sobrevivência, fiz cálculo, fui cientista, consegui fazer contato com a Terra, fiz com que a NASA mudasse os planos e gastasse milhões pra trazer a equipe de volta pra me salvar. No final, plantei batata, comi, batata feita com cocô. O cara fez batata com cocô humano. Ah, mas o filho do Will Smith fez água, né? É, é. As pessoas fazem cocô. Aí ele comeu a batata. E no final, sabe o que acontece? Ele imita o Homem de Ferro. E aí, tipo, aí é muito melhor. É isso, melhor pessoa. Não, eu gosto, esteticamente, é um filme lindo. É lindo demais, assim. E a história é muito boa. É, muito boa. E tudo é muito bem feito. É verdade, assim como Crepúsculo. Cada um ama o que pode, não é mesmo? Enfim, vamos seguir em frente aqui. Um filme que foi surpreendente pra você, Pada Mendes? É, a teoria de tudo. Por que foi surpreendente? Ele é maravilhoso sempre. Te surpreendeu? Sim. Tá bom. Qual suponha de surpresa? Por quê? Não, eu fico pensando o seguinte. Se alguém decide contar a história, sei lá, do Stan Lee, vai ser surpreendente pra você ser incrível? Não, então... Não é outra parada? É outro conceito de surpreendente. Ah, então vai. Qual é o seu conceito de surpreendente? Porque eu estava muito curioso, mas era visto de um cientista. Sim. Que tem diversos problemas de saúde. Sim. Então eu achei que seria muito dramático. Ah, tá. Foi surpreendente, então. Entendeu? Aham, foi. E aí eu vi a interpretação de um cara, que é o nosso querido Nilt Scamanda. Ele é maravilhoso. Que, cara, isso é um salto. É. Tipo, tem aquele outro também, Garota... Ai, agora esqueci. Garota exemplar. Garota dinamarquesa. Garota dinamarquesa. É surreal também. Que mostra realmente que esse ator, ele vai muito além da caixinha que a gente espera, sabe? Vou te dizer que eu acho que ele é, e aqui pedindo muito a licença pra todo mundo que odeia esse ator que eu vou citar, mas eu preciso citar, pra mim ele é tipo o Johnny Depp do drama, sabe? Porque o Johnny Depp, ele é muito versátil, assim, pra comédia. Pra coisas que ele precisa tirar uma caricatura de dentro dele. Esse menino, que eu esqueci o nome dele. Eu esqueci o nome dele também. Nilt Scamanda é o nome dele. Eu esqueci o nome dele. Eu fico muito triste quando eu esqueço o nome das pessoas. Steven Hawking. Garota dinamarquesa. Ed Redmayne. Eu não ia conseguir caminhar, se eu não lembrasse disso. Mas, enfim, eu acho que ele é muito, assim, pra personagens dramáticos. Toda vez que ele precisa tirar... Cara, o Nilt Scamanda é um personagem dramático. Ele tá longe de ser aquele bobo da corte da Lufa-Lufa que todo mundo espera. Não é. Não é mesmo. Ele é dramático, ele é profundo, ele é intenso. E o Stephen Hawking dele também é. E a garota dinamarquesa também é. Ele é do drama, assim, extremamente versátil. Fico impressionado. É um ótimo ator. E me surpreendeu muito, porque... Esse filme é maravilhoso. Ele foi muito além de tudo que eu esperava. Fora a história... Sim. Que a gente espera. Tem um peso dramático. E é legal, porque, assim... Quando o cara é muito bom, todo mundo ao redor dele fica muito bom. Muito bem. Sim, sim. E, cara, tá todo mundo muito envolvido naquela história. Tipo, me prende muito. É muito maneiro. Não, eu gosto da história dele também, porque ele prova que, independente das suas limitações físicas ou mentais, se você tem uma limitação mental, fisicamente você supera isso. Se você tem uma limitação física, mentalmente você supera isso. Ele é a prova de que o seu corpo está em equilíbrio. E é você que desequilibra ele o tempo inteiro. No momento que você tem alguma coisa defasada, você fala tipo, ah, eu não vou conseguir porque eu tenho menos. Não, você vai conseguir. Compensa isso com alguma coisa. Então, ele dá uma força de vida muito grande pra quem assiste, né? É muito bom. O meu filme surpreendente, que me surpreendeu mesmo, porque antes do anúncio, né, do primeiro filme, eu olhava pra aquela história e falava, cara, ok, é uma narrativa que todo mundo já viu, de um, né, uma distopia ali que todo mundo meio que já é ok. E os atores, cara, metade do processo são os atores. E aí tinha a Emily Blunt e o John Krasinski com o John Krasinski dirigindo. Então, eu ficava, cara, é muito mais hype de quem tá envolvido do que efetivamente um bom filme. E eu saí na imersão profunda de que eu não conseguia respirar alto pra não atrapalhar as pessoas. Eu não comia pipoca no cinema pela primeira vez na minha vida com esse filme. Por conta disso, ele é muito surpreendente. Eu não comia pipoca no cinema. E eu assisti três vezes numa sequência de uma semana. Não porque eu precisei. Não porque era trabalho. Não porque me convidaram. Mas porque eu falava, eu preciso ver de novo esse filme. E aí eu vi. E aí na terceira vez eu falei, gente, não é possível. Eu preciso passar por essa experiência de novo. E eu assisti a terceira vez no cinema. E Um Lugar Silencioso, pra mim, assim, é uma história que revolucionou a carreira do John Krasinski. Eu esqueci que você não ia falar nunca o nome do filme. Eu esqueci que eu não tinha falado. Revolucionou a carreira do John Krasinski. Fez com que ele criasse um paralelo ali que fazia muito sentido pra ele. Ele é extremamente exemplar com essa produção. Era um filme que inicialmente ia fazer parte do universo Cloverfield. Foi oferecido, assim, pra Paramon. Mas a Paramon falou, melhor não. Faz um universo dele mesmo. É bom demais. Cria um universo extra aqui que vai valer a pena. E valeu muito. E obrigado, 2020. Estamos aguardando Um Lugar Silencioso 2. É isso que eu tenho pra dizer na minha vida. E agora vem a guerra. A guerra. Não é guerra, Panda Mendes. Indique sete filmes. Quanto tempo tem esse vídeo que você botou o negócio ali tapando? Eu não tenho noção a quantas horas eu tô falando aqui. Quase meia hora. Jesus, Panda Mendes, vai. Sete filmes. Um, dois, três e... Meu primeiro é Rocketman porque Elton John é maravilhoso. É maravilhoso. O meu primeiro é Titanic porque 11 vezes no cinema e quantas vezes mais a vida me ofertaram esta produção maravilhosa. O meu segundo é Bohemian Rhapsody porque parece que eu só escolho cantores para serem protagonistas dos meus filmes favoritos. O meu segundo é Flashdance porque foi o primeiro filme que eu vi em fita gravado pela minha mãe e que tinha do nada umas propagandas muito loucas de Bombril no meio que eu decorei todas. Foi o primeiro filme que a minha mãe gravou. Minha mãe era apaixonada e ela me fazia assistir insistentemente todos os dias Dirt Dance e Flashdance. Dirt Dance e Flashdance que eram os únicos filmes que ela tinha gravado. Era tua Peppa Pig. Era minha Peppa Pig. E eu amava e a dança rodando, mexendo com a cabeça, assim, é tudo pra mim. E o meu sonho é puxar uma cordinha e cair um jato de água em mim em qualquer momento da minha vida. Basicamente por isso. É, a gente pode providenciar isso. Opa! E nesse momento sua cabeça ficou muito confusa. Vai, terceiro filme. Pra eu parar de falar de cantor, o meu terceiro filme é Os Incríveis Dois, porque Zezé é o que há. É o que há de melhor. Nossa, é maravilhoso esse filme, cara. É muito bom. E vai muito além do primeiro, ainda trazendo todos os personagens que a gente gosta. É um filme divertido, que te prende do início ao fim. É muito bom. Que se tiver o três, vai ser melhor ainda, mas tipo, tomara que não demore tanto pra ter o três como teve o dois. Mas o tempo valeu. Valeu. Cara, eu vi um post uma vez, eu vou até fazer um álbum no Instagram sobre isso, sobre a diferença de computação gráfica do primeiro pro segundo filme. É aterrorizante o primeiro filme. Era muito feio, assim, quando você olha o três, todo mundo melhorou. O tempo fez bem, por Os Incríveis. Caramba, eu não percebi. É bem bizarro, é bem bizarro mesmo. Eu vou fazer uma lista lá no Instagram. Meu terceiro filme é De Repente 30, porque eu acho que todo mundo, em algum momento, primeiro, já dançou thriller que nem eles. Aquela cena de thriller é maravilhosa. E segundo, quem nunca, ao fazer 30 anos, repensou toda a sua existência até aquele momento. Então, assim, De Repente 30 é um filme que quem tem mais de 30 anos entende o que eu estou dizendo. Ele é emocionante demais e faz você valorizar muito sua trajetória. Eu gosto muito desse filme. Existe um filme, que é o meu quarto filme, que ele apagou a ideia da síndrome de Peter Pan. Por quê? Que ele criou a síndrome do Stan Lee. A síndrome do Stan Lee. É o curioso caso de Benjamin Button. Primeiro que tem Brad Pitt, então já tem que amar mesmo. É, a gente vê pela primeira vez o Brad Pitt velhinho e isso é maravilhoso. É muito bom. E bebezinho também, esquisitíssimo. Nossa, o bebê velhinho é muito esquisito, cara. Parece até o Valdemar. Não parece? Parece o Valdemar, verdade. Ai, meu Deus. É a história do Valdemar. Mas esse filme é muito bom. Eu fiquei assustado que o Brad Pitt tinha a dúvida, tinha o nariz, né? É esquisitíssimo, mas muito bom esse filme. Mas é muito maravilhoso. Muito maravilhoso mesmo. E é aquela parada, né? Quanto mais você ganha, quanto mais jovem ele fica. Porque ele nasce velhinho e vai ficando velhinho e ficando jovem. E aí ele vai perdendo da mesma forma. Tipo, você vai vivendo e você vai perdendo aquilo que você constrói. Desgasta, né? Emocionalmente igual. É. É muito doido. É, muito doido. Meu quarto filme é Um Amor pra Recordar. Porque esse filme foi um dos que mais me fez chorar quando eu era mais nova. Eu tenho o DVD desse filme, de tão apaixonada que eu sou por essa história. E Mandy Moore me encanta há muito tempo. Hoje ela me encanta mais ainda com This Is Us. Só que nesse filme ela conseguiu arrebatar meu coração. E é uma história muito verdadeira sobre perdas, sobre relacionamento, sobre lidar com doença. Enfim, é muito revelador pra você fazer algumas catarses ali. A maioria dos meus filmes favoritos, só pra ajudar na sua análise psicológica sobre mim, faz chorar no final. É verdade. Pode seguir. Eu tô assustada que a gente não tá repetindo nenhum filme. Eu tô feliz. Porque, cara, nossas trajetórias são diferentes, né? Gente, então, meu quarto filme é... Esse quinto. Quinto filme é um filme, novamente, um pseudo-animação, que é um stop-motion. É. Uh! E é o Ilha dos Cachorros. Esse filme é maravilhoso. Cara, eu não dava nada por esse filme. E ele discute quem é realmente animal na face da terra. É. Lembra que a gente recebeu pelo correio um pacotinho que era um cachorro todo machucado? Que é o cachorro do filme. Cachorro todo ferido, e a gente achou que era voodoo, só a gente. É, é. E tinha um garotinho também, todo machucado, com parafuso na cabeça. A gente ficou com medo, porque veio sem remetente. É, e a gente não conhecia o filme. A gente ficou com medo de as pessoas estarem ameaçando a gente e nossos cachorros. Aí, depois, quando a gente tava num escritório de uma assessoria de imprensa aleatória, que a gente contou essa história aleatoriamente, porque a gente é desses, eles falaram, ué, foi a gente. Né? Pra divulgação de Ilha dos Cachorros, a gente, ah, faz sentido agora. E aí, é isso. É esse mico que a gente paga na vida. Mas, assim, os cachorros, eles têm uma doença, eles são todos enviados pra uma ilha. É. E é por isso que é a Ilha dos Cachorros, e tipo, eles são abandonados. A história é muito maneira. É muito boa. Ganhou um Oscar, não viu? Ganhou. É muito bom esse filme, gente. Muito, muito bom. É, o meu sexto filme, não, quinto filme, é O Diabo Veste Prada, porque ele tem a combinação de alguns elementos que fazem muito sentido na minha cabeça de um filme bom, que é Mary Streep, Anne Hathaway e Emily Blunt. em cenas épicas, tanto em Paris, quanto nos Estados Unidos. Cenas épicas. Cenas épicas. Tem Harry Potter nesse filme. É verdade. Ou seja, sabe? Quando você pega tudo que há de melhor no Temprada. Tem Vogue, tem desfiles de moda, restaurantes chiquérrimos, conversas inteligentíssimas. Tem atravessando a rua com pressa em Nova York. Nova York. Com café na mão. Tem pedir táxi em Nova York e não conseguir. Sabe quando você junta todos os elementos ideais de um filme que vai se encaixar no seu coração como a pecinha do quebra-cabeça que faltava? É O Diabo Veste Prada. É indiscutível. Além de ter muitas quotes, muitas citações maravilhosas para a vida. Muitas quotes quotes. Ah, é muito nojenta. Ah, é um nojo, né? A Miranda. A Miranda. Vai. O sexto filme é o filme que te prende e você fica ansioso ali, acompanhando e sabe? Você parece que vai consumindo o filme. Verdade. Prenda-me se for capaz. É muito bom esse filme. Caraca, esse filme é muito maneiro. É a ação legal. É a ação divertida. E é ação inteligente. É. E é divertido de assistir. É bom. E remete, tipo, o Death Note, que é um policial buscando aquele bandido. É, o gato e rato que a gente gosta. Nossa, é muito bom. É muito bom mesmo. Muito bem feito. Meu sexto filme, na verdade, é um roubo, porque óbvio que eu tinha que roubar. É uma saga de velozes e furiosos, obviamente. Ah, tá repetindo. Você já falou o touretinho lá no ensino. Não existe regras pra essa tag. Mas as pessoas dizem assim, nossa gente, velozes e furiosos tinha que acabar. Não, não tinha. Se você não aguenta mais ver carros chiquérrimos e potentíssimos correndo numa rua com pessoas belíssimas em um cenário paradisíaco, faça terapia, porque eu posso morrer assistindo velozes e furiosos, que tá tudo bem. É perfeito, sem defeitos. Família tudo. Eu amo aqueles carros e o meu sonho é ter uma garagem como a de Toretto. É isso que eu tenho pra dizer. O meu último filme se passa em Paris. Paris? É um filme que... Para de ver minha resposta. Eu vou fechar. Mas é o último filme. Eu tenho uma dica. Fechar a lista. Ele conta uma história de uma pessoa comum e uma pessoa criativa, mas é um pouco introspectiva. E que ela consegue mudar a vida de todo mundo que tá ao redor dela. E no meio do filme, quando ela percebe que ela não tá mudando a própria vida... Ela começa a mudar. Todo mundo que ela mudou a vida ajuda ela a mudar a vida dela. Então, assim, tipo... É uma sensação de sociedade, de viver em comunidade. De que, às vezes, as pessoas são desagradáveis, mas você tem que fazer o seu melhor. E é uma mensagem tão positiva, tão bonita, que eu tinha que colocar como uma lista dos sete melhores filmes favoritos. Que é O Fabuloso Destino de Amélie Polan. Esse filme é lindo porque tem um figurino lindo, um cenário lindo e crème brûlée. Gente, a casquinha quebrando é a melhor coisa desse filme. Mas é um filmaço mesmo. É um filmaço. E você fala sempre desse filme, né? Você gosta muito mesmo. Eu adoro, adoro esse filme. Eu fiz... Você não tinha visto. Eu vi você ver pela primeira vez. Eu vi com você. Quando a gente namorava, hein? Meu sétimo filme também é uma saga. E eu estou falando de John Wick. Porque Keanu Reeves é Deus. E a gente precisa adorar este homem que veio à Terra para nos entregar e nos entreter com coisas maravilhosas. Então, John Wick, pra mim, é a perfeição em forma de filme. Eu amo filme de ação. E isso é muito esquisito. Porque da mesma forma que eu amo filmes de drama que me fazem chorar e repensar toda a minha existência. Eu amo filmes de ação que geralmente não fazem a gente pensar muito, né? Só tem coisas explodindo e acontecendo de forma grotesca na tela. Enfim, contradições da minha vida. Mas eu amo John Wick. É o perfil psicológico. É o perfil psicológico. É isso aí. Enquanto eu estou preocupado em as pessoas estarem unidas e tal, a questão está explodindo as pessoas. Explodindo. Cara, eu amo John Wick. Eu amo Keanu Reeves. Eu amo Matrix. Posso encaixar aqui também junto com John Wick. Porque eu acho até que é do mesmo universo. Sou dessas teorias esquisitas mesmo. Mas eu amo John Wick. Eu amo a trajetória. Eu amo que a motivação dele... Sendo uma máquina de guerra assassino, eu adoro que a motivação dele é o cachorrinho, sabe? É muito contraditoriamente perfeito isso. Eu amo muito. Enfim, assistam John Wick. Lembrando que de todos esses 350 milhões de filmes que a gente recomendou aqui para vocês, todos estão disponíveis no catálogo do Telecine. Então o link para você acessar o Telecine está aqui na descrição. Boa. São mais de 2 mil filmes gratuitos para você dentro da plataforma. E se você acessar pelo nosso link, você tem 30 dias grátis no catálogo do Telecine. Então vai lá conferir. Você pode assistir nossa lista inteirinha no catálogo deles. Está tudo lá. É só pegar o nome do filme, jogar na busca e você assistir. Inclusive os filmes que a gente assistiu e gostou muito e ninguém comenta, como todo dia. E qual é o seu? Que você assistiu muito e ninguém comenta. Que você gosta muito e ninguém comenta. Cisne Negro? Cisne Negro. Sei lá, já falei toda vez. Já falou desse filme. Não sei lá. É Cisne Negro. Eu apaguei. Mas é Cisne Negro, meu filho. Mas enfim, assista todos os filmes lá e depois conta para a gente o que você achou. Lembrando que nas últimas semanas a gente fez várias maratonas lá no catálogo do Telecine. Maratona de Harry Potter com live especial com convidados. Vou deixar o link na descrição. Maratona de Jogos Vorazes com uma convidada super especial. Também vou deixar o link aqui. E Maratona de Senhor dos Anéis também com um convidado muito especial. Vou deixar o link aqui. Fique atento para a próxima maratona que essa vai ser diferentona e não vai ter nada a ver com o lançamento de hoje. Que foi anunciado por uma mulher chamada Stephanie Meyer. Beijo! E até a próxima. Eu não acredito que vai fazer isso comigo, minha querida. Eu vou fazer. Eu vou fazer porque eu quero fazer. Tchau. 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 Tchau.